Piauinoa de hoje começa com detalhes sobre uma tentativa de homicídio ontem à noite no bairro Taquari, zona leste de Teresina. Um homem identificado como Frederico, de 32 anos, foi baleado nas pernas. De acordo com informações preliminares, essa vítima foi levada ao local por indivíduos em um carro branco. Que inclusive, esse local se trata de um matagal. Ao chegar nesse local, conseguiu escapar dos suspeitos, mas foi alvejada durante a fuga. Vamos ver. Segundo os relatos, o alcance de disparos de arma de fogo foi registrado na noite desta segunda-feira na zona leste de Teresina, mais precisamente no bairro Taquari. Os policiais militares do 5º Batalhão e da ROCAM foram acionados após populares terem ouvido disparos de arma de fogo. E um carro de cor branca sair rapidamente de um terreno baldio. Segundo os relatos iniciais, o homem identificado como Frederico, de aproximadamente 30 anos de idade, foi alvejado com vários disparos de arma de fogo na região das pernas. Frederico era conhecido na região como usuário de drogas e também por realizar pequenos furtos e roubos. As causas para esta tentativa de homicídio ainda são desconhecidas. Alguns populares que não quiseram passar maiores informações acreditam que isso possa ser uma retaliação em relação a algumas situações em que Frederico se envolveu. Aonde o mesmo realizava algumas situações de furtos em algumas empresas e casas também na região da zona leste de Teresina. Agora a investigação fica a cargo da polícia civil para tentar localizar essas pessoas que tentaram tirar essa vida deste homem nesta noite de segunda-feira. O SAMU foi solicitado e realizou os primeiros atendimentos realizando o socorro para o Hospital de Urgências de Teresina. O SAMU foi solicitado e realizou os primeiros atendimentos realizando o socorro para o Hospital de Urgências de Teresina.